Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de compartilhar todas as comprinhas, né? Tudo que tem de novo por aqui Selecionei todas as coisas que eu comprei desde novembro, dezembro e esse pequeno início de janeiro, né? Quando eu tô gravando o vídeo Então temos aí comprinhas de novembro, que foi algumas coisas que eu comprei com preço cheio Não foi preço de black, né? Porque tivemos o vídeo da black Inclusive, se você quiser assistir, vou deixar linkado aí pra vocês Então tudo que eu comprei com preço cheio, que não foi preço de black Também algumas coisinhas do mês de dezembro, que eu não comprei muita coisa Porque, né? Mês de final de ano, fim de ano O foco não é comprar muita coisa Tem também os meus presentes de natal Algumas coisinhas poucas que eu comprei agora, início de janeiro E também tem algumas compras da C&A, tá gente? Eu comprei bastante na C&A Não tudo pra mim, eu comprei coisas pro Thiago, pro Miguel e pra mim Eu vou trazer compras da C&A em um vídeo separado pra vocês Que eu acho que vai ficar melhor, né? Eu vou conseguir passar informações completas Porque ficaria muito corrido aqui Ou o vídeo muitíssimo longo E vocês acabam não assistindo Então é isso Aqui temos várias comprinhas legais Temos presentes de natal também E eu sei que vocês vão gostar do vídeo Então fica aí até o final, tá? Já vou começar por esse presente de natal aqui Sensacional que eu ganhei do meu querido marido Ele me surpreendeu esse ano Porque ele já tinha me dado um presente Que eu comprei junto com ele Foi até, eu acho que, final de novembro Que a gente comprou junto Ou início de dezembro, algo assim E tava, eu falei Eu vou deixar guardado pra colocar na árvore Só vou usar depois de natal Que é uma bolsa Já vou mostrar pra vocês Só que no dia Ele me deu um presente Eu fiquei assim Eu não imaginava, tá gente? Eu achava que até ele ia me dar um batom Alguma coisa Mas não que seria tudo isso E ele me deu Veio essa caixa de lindy, de ti Tem um outro que tá na geladeira Que eu peguei pra gente experimentar Que a vendedora falou pra ele Que era o melhor de todos Aí a gente experimentou junto E tá lá, ó Mas tem mais essas duas barras Esse chocolatinho aqui O coração, né? Que sempre tem que ter E aí ele me deu um perfume E foi até engraçado Porque eu comprei esse perfume na Black O de 100ml O de 100ml não De 30ml E ele não tinha se atentado a isso Eu falei até pra ele Consegui comprar o perfume que eu queria na Black Mas ele não se atentou E comprou o de 100ml Mas tudo bem Porque eu adorei esse perfume Então vou usar esse aqui no meu dia a dia E vou deixar o de 30ml Pra levar em viagem, né? Que aí eu consigo levar Uma versão menorzinha E foi isso, gente Esse perfume é muito bom Muito fresco Eu amei essa versão aqui De 100ml E o mais, sim Não que as outras coisas Não são importantes, né? Porque tudo que é dado com o coração É importante Mas ele me deu uma joia Ele sempre fala Que ele gosta de presentear com joias E às vezes eu falo Ah, quero isso, quero aquilo E ele aceita Mas eu até esse ano do Natal Eu falei pra ele Cara, fica à vontade Pra você dar o que você quiser Mas ele não Escolhe você um presente Eu escolhi a bolsa E ele falou Que já tava se programando Pra fazer essa surpresa Que ele gosta de me dar joia De dar algo assim, sabe? E tá até aqui Mas eu vou botar na embalagem Pra vocês verem Aqui, ó É um menininho É um cordão de ouro Com um menininho Lindo, gente Eu amei meu primeiro Ourinho E é muito especial O significado que tem O fato dele me dar essa joia Por trás Tem um significado Muito bacana E muito emocionante Pra mim também Então eu fiquei muito feliz Com esse gesto dele Muito mesmo Até porque Eu não esperava Ele fez tudo sozinho E assim Deixa eu compartilhar Uma coisa com vocês, né? A minha linguagem de amor É presente Então eu gosto de presentear As pessoas Eu presto atenção No que elas estão precisando Naquilo que elas gostam E eu, assim Modéstia parte Sempre acerto muito bem E é a minha linguagem de amor É como eu demonstro amor E como eu gosto de ser É... Me sinto... Como eu me sinto amada também E o Thiago não tem Essa linguagem de amor Ele não consegue Muito bem, né? Expressar o amor dele Com essa linguagem Mas é a minha linguagem de amor Então, cara Ele se esforça muito E isso pra mim É o mais importante Ele poderia me dar qualquer coisa Mas só o fato De ele mostrar Que ele se preocupa Não é o fato do ouro É o fato de Buscar significado em tudo Tudo isso aqui, gente Tem significado Sabe? E foi muito especial Muito mesmo Depois eu conto O significado por trás, né? Enfim Ele queria até ter feito Outra coisa Mas como Teria que mandar fazer Ele não conseguiu Que o Orivis Não ia entregar tempo Enfim É isso Já falei pra caramba Nesse presente Depois eu compartilho com vocês Quando der certo De a gente mandar fazer Já que eu falei Do presente dele, ó A bolsa foi a Nandra Eu queria muito Uma bolsa de... Uma bolsa branca Off-white E aí eu achei Essa daqui da Nandra E eu queria uma bolsa Que ficasse tanto na transversal Quanto Desse pra usar assim No ombro, sabe? Tirar colo E eu comprei essa daqui Que é um mini baúzinho Uma meia lua Muito bonitinha Ó, tá vendo? Ela tem bolsinha A maioria das bolsas da Nandra Tem esse bolso funcional Aqui atrás Tem esses detalhes aqui, ó Da moedinha Aqui na frente Muito bonito O fecho Ai, aqui vem A Nandra É um couro branco Bem espaçosa por dentro Que eu mais amei Quando eu fui comprar É que ela é muito espaçosa Então é uma bolsa pequena Mas que ao mesmo tempo É bem espaçosa Tá? Então Eu amei muito O meu presentinho Que foi esse aqui Foi o que eu escolhi Eu ainda quero uma bolsa Que Dê pra trocar as alças Que tenha essa alça Tira colo assim Né? E que também tenha Transversal Mas que dê pra trocar Essa aqui não dá pra trocar É a mesma alça Mas eu já gostei E é muito difícil Encontrar a bolsa Do jeito que eu quero Na verdade O que eu quero mesmo Custa o meu rim esquerdo Então assim, né? A gente procura Similares acessíveis Ao nosso bolso E as bolsinhas da Nandra Vêm, ó Direitinho na Eco Bag Pra você guardar Tem também espelhinho Ó Espelho no mesmo tom da bolsa Bem legal Aí deixa eu mostrar pra vocês Ó Que eu comprei Lá no mês da Black Eu comprei dois calçados, tá? O primeiro deles Eu já usei bastante Em look do dia Eu acho que eu já usei Mais cinco vezes Então assim Já valeu cada centavo Investido nessa papete aqui É... Já falando, né? Uma papete de couro Da Arezzo, tá? E eu fiz esse investimento Porque é um produto em couro Porque eu já compartilhei com vocês Que eu não curto os produtos Que não são em couro da Arezzo Que eu não acho que vale O custo-benefício Sendo muito sincera pra vocês, tá? Então eu comprei Essa daqui Que é em couro Marrom, né? Um caramelo lindo Tava querendo muito Um sapato nesse modelo Né? Que é a famosa Papete em H E essa da Arezzo Tem essa fevela Maravilhosa Tá? Ela não é um produto barato Mas vocês conseguem comprar Com desconto Através do site do Zezemol Que agora a gente tem Cupom de desconto por lá Eu vou deixar linkado Aqui pra vocês Vou deixar os links Todos os produtos Que tiverem links Vão estar aqui No primeiro comentário fixado E junto com o cupom De desconto Que vocês vão conseguir usar Mas eu vou deixar o cupom Aqui na tela também, tá? Então é mais uma novidade aí Agora temos cupom Na Zezemol Gente, tô super feliz Com esse cupom Tô já de olho em Algumas cositas Por lá, tá? E a Zezemol Gente, é O site Ou, né? O e-commerce Do grupo Arezzo Então lá vocês vão encontrar Chutes Arezzo Eu acho que Anacapre também Tem também como Você comprar Vivara Né? Ou Pandora Não sei qual dos dois Mas vocês conseguem Comprar tudo isso Que normalmente Só compra com preço Cheio em loja Vocês conseguem Comprar através do site Com desconto Então é uma excelente Oportunidade, tá? E aí Eu vou compartilhar agora Com vocês O outro calçado Que assim Fez muito sucesso No Natal Na verdade Eu usei Em um look No fim de ano Foi uma confraternização Que fizemos Entre algumas Influências Amigas minhas E ela já fez Um sucesso Muita gente me pediu Link dela Pelo direct E no Natal Ela fez muito sucesso Gente Eu perdi a conta De quanto direct Eu respondi Sobre essa bendita Dessa papete Ela é linda Maravilhosa mesmo Mandei A referência Pra quem me pediu Né? Muita gente perguntou De onde é Eu falei De onde era E é da Santa Lola Vocês viram aqui a caixa Eu comprei no próprio site Da Santa Lola E assim Deixa eu contar Eu tava de olho Nessa papete Há muito tempo E tava me segurando Me segurando Me segurando E aí um belo dia Eu entrei E eu vi que era A última unidade E aí tentei Botar no carrinho E deu como Indisponível Depois do nada Deu um bug Eu consegui comprar Fiquei morrendo De medo De não chegar Depois de me mandarem Mensagem Cancelando a compra Mas deu certo Chegou Comprei pelo site E é linda gente Ela é toda Nesse material Tipo uma palhinha Com esses Essas taxas Grandes Douradas Assim Maravilhosa E eu comprei Pensando no meu look De Natal Porque eu já planejo Meu look de Natal Em novembro Gente Porque eu sempre falo Eu dou essa dica Pra vocês A gente consegue Comprar barato Na Black Né Com desconto Esse aqui não foi o caso Mas a roupa Eu comprei Com desconto E você também Mais caras Mais caras Assim como Lecore Eu fiz uma compra Nesse site Que é Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Que é um site Que vende cinto Em couro Vende cinto E bolsa Lá também Mas eu amo Os cintos Bolsa Eu não tenho De lá Mas eu tenho Alguns cintos Na verdade Eu já comprei Um marrom E um caramelo E já estava Ensaiando Pra comprar Mais tempo E eu sempre dou Essa dica Pra vocês Cara Cinto muda Muito O look Dá acabamento Dá aquela referência De moda De acabamento De um look Assim pensado Planejado Sabe Aquela pessoa Que se preocupa Com a imagem Sempre falo isso Pra vocês Eu amo Cinto E eu gosto Muito de investir Em qualidade Porque por mais Ah foi baratinho Mas as vezes É uma peça Que você gosta Muito E você vai acabar Tendo que se desfazer Porque o cinto Esfarelou inteiro Principalmente Se você for usar Um cinto Não só pra acabamento Mas com uma função Mesmo de segurar As calças Um cinto Que não é em couro Ele esfarela Muito rápido Ele marca Muito rápido Então eu também Gosto muito De cinto em couro Comecei com duas cores Numa espessura Ali meio que Que dá pra usar Em diversas ocasiões Então eu comprei Um marrom E um caramelo E um preto E agora Eu comprei mais alguns Que eu estava sentindo Muita falta Comprei mais três peças E vem tudo Muito embaladinho Em saquinho Assim ó Personalizado De Tipo Esqueci o nome Diz aqui Agora TNT Acho que é E comprei Esses dois aqui Esse aqui Eu já estava namorando Há muito tempo Eu já fiz a minha análise De coloração pessoal E na minha cartela O metal É o prata Então eu comprei O cinto prata Só que com As fivelinhas As coisas aqui No dourado Eu amei Essa mistura De banho Isso aqui Fica incrível Para você repetir Essa mistura De banhos Nos acessórios Quem fala Ah eu tenho dificuldade De usar É só você fazer A repetição Porque a repetição Ela traz harmonia Então gente Sensacional O metal dele É muito bonito Muito bonito Esse metalizado dele As ferragens São banhadas A ouro Porque eu já tive Cinto que eu tive Que desfazer Porque a ferragem Escureceu Então isso não acontece Com os cintos Da Lecure E eles também Tem um passante Aqui ó Do mesmo tom do cinto Porque eu compro Cinto maior Do que a minha cintura E aí Para fazer alguns detalhes Uns truques De style E esse segurador Aqui é ótimo Para quando você Quer usar normal E para não ficar Larguinho Para segurar mesmo E ó Esse modelo tem Essa ponteirinha No dourado Também lindo O acabamento Desse cinto Gente É uma coisa assim Que você olha E fala Valeu cada centavo Sabe Vocês não fazem ideia Vale muito a pena E não são cintos Absurdos de caro É um cinto em couro Você não vai pagar Ali R$39,90 Tá gente Mas são cintos Que valem o preço Se eu não me engano Esse foi R$139 Eu sei que um foi R$139 Outro R$159 Algo assim Mas eu peguei Com 15% de desconto Tá Que estava rolando E eu peguei Com 15% de desconto E aí eu peguei Esse dourado Com prata E peguei Esse outro Com azul marinho Ó Esse eu ainda não usei Até com a etiqueta Esse é azul marinho Nossa Estava sentindo Muita falta Principalmente para usar Com calça De lavagem escura Eu estava sentindo Muita falta De cinto azul marinho Ó Esse é lindo Também E esse já não tem O acabamento Na ponteira É assim Arredondadinho Tá Lindo A ferragem Aqui É também no tom azul marinho Esse detalhe No couro azul marinho Ferragem também Banhadinha Perfeito Perfeito E eu não tenho Farceria com a licorê Tá gente Eu gostaria Eu só estou indicando De coração mesmo Eu sou cliente da loja E eu amo E eu amo os meus cintos Eu estou fazendo investimento Aos pouquinhos Nos cintos de lá E esse aqui Eu comprei Para completar O meu look de natal Como eu falei Para vocês Eu vou planejando Antes Esse eu comprei Depois Tá E eu também aproveitei Um cupom de desconto Que estava rolando Tomei coragem E comprei Porque não é um cinto Barato Tá E Só que valeu Cada centavo Valeu muito Gente Ele é lindo É uma joia Todo banhado Também Tá É um cinto Em corrente Com esses elos Maravilhosos E está Super em alta Tá Tá muito em alta Cinto em corrente Eu estava Bem Bastante tempo Procurando Um cinto Para investir E quando eu vi Que a Lecurei Lançou esse Que é uma edição limitada Eu falei Cara Eu vou investir Aí me organizei Para pegar ele Né Com o descontinho Que apareceu lá De 15% Também Tenho aqui Gente Uma coisa Que eu comprei Na loja física Da C&A Que foi esse brincão Eu estava louca Num brinco desse Queria comprar Até em semi-joia Mas é uma peça Cara Se for comprar Em semi-joia Então eu comprei Essa bijuda C&A E parece que o pininho Dela é hipoalergênico Né Eu acho Que é o ácido inox Né Que não vai dar alergia Porque eu sou alérgica A níquel Então eu não consigo Usar qualquer acessório E queria Eu falei Eu falei Vou tentar Foi R$29,90 Tá aqui o preço E já usei uma vez E ficou incrível No look Gente Deu todo tchan Sabe E é aquilo Né A gente Tudo tem que seguir Uma estratégia De imagem Um brinde Bem BBB Sabe E eu ganhei Esse quadro Na verdade Foi o Thiago Que ganhou Numa das brincadeiras Comprei na Romanel Gente Sempre que dá Eu compro Uma pecinha Duas pecinhas Né Porque são peças Mais caras E como eu falei Eu sou alérgica Então é um vestimento Que eu vou fazendo Aos pouquinhos Eu comecei Gente Pouquinho Uma coisinha Duas coisinhas E eu já tenho Bastante coisa Tá E é assim Tá A vida é essa Então eu peguei Esses dois aqui Dei uma parceladinha E é isso Vamos que vamos Comprei esse aqui Que é um brinquinho Arbolinha Que eu tenho Do primeiro Do segundo furo E esse é de terceiro furo Eu tava sentindo falta Então peguei Eu acho que as peças Do Romanel Elas são muito boas Tá É assim A qualidade É surreal Não tem nada igual Tá Nada igual Eu tenho um brinco Que eu tenho Há 12 anos E o brinco está intacto Vocês não fazem ideia Tá intacto Inclusive foi até um brinco Que eu dei a dica De como limpar esses dias No Instagram E ele tá intacto Gente Eu tenho há 12 anos Eu uso muito ele Tá Porque eu sou assim Eu boto na orelha Tomo banho Faço tudo com ele Depois é que eu tiro Troco por outros acessórios Enfim Então comprei esse outro aqui Também pra usar no segundo E no terceiro furo Eu tenho uma argolinha Em formato de gota E aí eu queria algo assim Pra usar no segundo E terceiro furo Então comprei Duas unidades desse Esse aqui foi R$90 Eu comprei dois Então foram essas Pecinhas da Romanel E eu geralmente Compro essas coisas E o Eduardo Eu nunca mostro pra vocês Mas hoje eu lembrei Aí tem uma comprinha aqui Que eu fiz na Boticário De um batom Da linha Intense Eu me animei De comprar Esse batom No dia 24 Tive que ir ao mercado Comprar uma coisinha Que faltou Que eu não me atentei E não comprei E aí fui no mercado Aproveitei pra almoçar por lá Porque eu não fiz almoço No dia 24 E passei na Boticário Que tava aberto E comprei esse batom Falei Ah, tem um batom vermelho aí? Aí uma moça minha Atendeu muito bem Porque a outra Tava com má vontade Mas teve uma Que me atendeu muito bem E me mostrou esse daqui Que é a cor 330 Eu acho que já teve Esse batom Uma outra época Que é bem parecido Com o Ruby Woo, tá? Se eu não me engano Eu já até tive Só com uma embalagem antiga E, cara, eu amei Eu amei Usei no Natal Falei Ah, eu vou usar Fiquei Ah, será? Eu não uso muito batom vermelho Isso, aquilo Eu falei Ah, mas eu vou comprar Pra usar assim no Natal E foi ótimo E eu tô amando, gente Eu gostei do batom vermelho Porque vermelho tá na minha cartela Me dá uma acendida Acho que eu fico bem Então comprei esse daqui Acho que foi 31 reais Presentes E as coisas não acabam Ainda bem que eu não trouxe aqui As coisas da C&A Porque senão esse vídeo Nunca ia ter fim E uma das últimas aquisições, ó, gente Foi esse relógio Watch 8 Da Micro Ear Micro Ear Sei lá Que é uma imitação Da Apple Não é uma imitação Porque aqui em nenhum momento Tem Apple escrito Não é uma réplica, tá? É uma inspiração E eu comprei porque, gente Eu quero muito o Apple Watch Muito mesmo Mas ele custa, tipo, 3 mil conto Sabe? E eu tenho 3 mil agora Pra pagar num relógio? Não tem Então o que eu fiz? Comprei um baratinho Pra ir sentindo, né? Se realmente Pra mim Vai compensar Dar 3 mil no relógio Se eu vou usar muito Mas eu já adianto pra vocês Que sim Uma coisa que eu tô percebendo aqui Que eu não gostei É que, por exemplo As notificações Se eu não estiver perto do celular Eu não recebo notificação Então, assim Faz sentido, né? Porque se eu tô perto do meu celular Eu olho no celular Se eu olhar no relógio Então, isso eu já detestei E dizem que a questão de saúde Não é fidedigna Confesso pra vocês Que eu não posso falar Com certeza Se é ou se não é Porque eu ainda não fiz testes Eu vou fazer testes Com o oxímetro Com o aparelho de pressão Pra ver se é próximo ou não E também vou testar na academia Mas, por enquanto Eu estou curtindo Sabe, assim As coisas que eu queria Mais É a parte de saúde Pra contar caloria Na academia É controle de Pra escutar a música na academia Passar a música E tudo mais Pra usar E também Cronômetro Que eu sentia muita falta De ter no pulso Não precisar ficar com o celular O tempo inteiro Mas já também não sei Se longe do celular O aplicativo de música Vai funcionar Né E uma outra coisa Que eu queria Era o controle da câmera Do celular Pra bater foto E eu vi que no Apple Watch Aparece o que está na câmera Do celular Aparece aqui no Visor Aqui eu só consigo Usar o botão Para bater a foto Eu não consigo É... Ver O que eu estou O que está aparecendo No celular Isso eu também não curti Mas enfim, gente Comprei O relógio Esse aqui Vou usando Até eu juntar O Money Para o Apple Watch Que eu acho Que eu vou acabar Querendo sim Como eu falei Eu comprei Pra sentir a vibe Se realmente Ia valer a pena E tudo mais E eu já comprei Uma pulseirinha Nude Porque é pra usar No dia a dia Deixar sempre No pulso E essa daqui É ótima Porque ela é de imã Ela... Você passa assim E encosta Ela é de imã Não é... Não precisa ficar Botando... Abotuando Sabe? Então eu amei Isso aqui E é isso, gente Esse é o reloginho A pulseira que veio É pretinha Tá aqui dentro Essa daqui Eu comprei Numa lojinha Da Central Mas eu achei cara Na Shopee Mais em conta Ainda não acabou Tá, gente? Não acabou Fica aqui comigo Porque tem muita coisa boa O melhor tá no final Vocês vão amar Mas eu ganhei Esse quadrinho também De presente de Natal De lembrancinha de Natal Da... Mãe do meu sogro Vá com confiança Na direção dos seus sonhos Eu amei isso E eu vou deixar ali No meu home office Porque... Esse ano De 2024 Será um ano De realização de sonhos Eu declaro isso E eu achei muito fofo E eu vou falar Uma coisa aqui Com vocês, gente Assim... É... Sejam Aquilo que vocês Querem ser E a mudança Que vocês querem Ver no outro Não espere do outro A atitude Que você gostaria De ver nele Porque... Vou explicar Pra vocês entenderem Eu, como já falei Várias vezes Eu sou uma pessoa Que gosta de presentear Só que muitas pessoas Principalmente de Natal Ficam assim Ah, eu não ganho nada Eu não vou dar nada Se você sente No seu coração A vontade Genuína De presentear Algumas pessoas Faça isso Que através de você A mudança acontece Eu, todo ano Desde que eu casei Com o Thiago A gente compra Lembrancinhas Para os nossos convidados Todos os Natais Geralmente são aqui em casa E sempre a gente compra Lembrancinhas Para os nossos convidados Tem ano Que é um pouquinho Mais simples Tem ano Que a gente consegue Um pouquinho melhor Mas todos os anos Eu compro A minha sogra Não tinha esse costume A mãe A mãe Do meu sogro Não tinha esse costume Minha irmã Não tinha esse costume E esse Natal Foi o primeiro Que todo mundo Se presenteou Todo mundo Trouxe Lembrancinha Um para o outro E eu estou falando Que eu fiz Esperando isso Não Mas quando você faz De coração E não olha Para as outras pessoas A mudança acontece Gente Então você não tem Que ficar esperando Ah, porque ninguém me dá Então eu não vou dar Se ninguém te der Amém Você sentiu no coração Você gostaria De presentear Começa você Uma hora O universo As pessoas em volta Elas mudam A gente não pode Se adequar Ao mundo Um mundo Que tem que ser Mudado Através Da gente Não se adeque Ao que as outras pessoas Fazem Seja você A mudança Eu amei Ver isso Esse Natal Fiquei muito feliz Gente Muito feliz mesmo E aí falando nisso Eu ganhei Presente da minha sogra Ela foi lá Comprou sozinha E minha sogra Normalmente Pergunta o que eu quero E comprou algo Que eu gostei muito Gente É uma blusinha Tá vendo Golinha a ver E listradinha Só que as listras São clarinhas Num lurex Brilhoso Lindo Lindo Eu amei É bem o estilinho De blusa Que eu gosto Assim Pra usar no dia a dia Que não tem erro Bota um jeans Capricha nos acessórios Vai ficar incrível Tá E essa daqui Eu não sei Onde ela comprou Mas eu acho Que foi Na Nalin Que é uma Nalin Que é uma loja Que tem Por aqui Tá E é isso E aí gente Comprando os presentes De Natal Eu prometi Que eu não ia Comprar nada Pra mim Porque eu não fui Com a intenção De gastar muito A gente queria Dar uma economizada E a importância Era comprar os presentes E aí eu falei Não vou comprar nada Pra mim Só que eu vi Esse kimono Cara E eu não resisti E o Thiago Me incentivou Que lascou-se tudo Então comprei esse kimono Eu já estava querendo Um kimono Eu queria muito Inclusive estava até anotado Na minha wishlist Que eu queria um kimono Agora pra usar No verão E aí eu comprei Nada mais Nada menos Que essa peça Linda Maravilhosa Perfeita Eu amei A estampa E o melhor de tudo Gente O preço Pela peça É uma peça 100% viscose E eu sempre falo Pra vocês Se você For comprar uma peça Com a qualidade ruim Por mais que você pague barato Não compre Porque você vai acabar Nem usando Porque você pega E fala Ah não Faz muito calor Não me dá calor Não me dá nervoso Isso é que o tecido Me pinica Você vai acabar Não usando Mesmo você pagando barato Você na hora Vai falar assim Ah eu paguei barato Mas eu vou usar Não Você não vai querer usar Porque o sensorial da peça Aquilo que ela te transmite Não é confortável Então procure sempre Apostar em bons tecidos E quando a gente procura A gente acha Essa loja é um exemplo É a loja visual Tá gente Que fica no centro Tem no centro de Nova Iguaçu Tem dela em Petrópolis Eu acho que a primeira loja É em Petrópolis Aqui no Rio de Janeiro Que é a cidade Onde muita gente Compra até roupa Pra revender E o preço dessa loja É muito bom gente O custo benefício É sensacional Tá Então assim Uma peça em viscose Muito bacana E é uma excelente opção Pra terceira peça Pra usar no verão Né Porque no verão Gente Aqui no Rio Não tem condições De usar blazer Mesmo que de linha Mesmo que de tecido natural Não dá É muito quente Você frita na rua Com um negócio desse Mas um kimonozinho Dá pra usar Ou aberto Ou fechadinho Com um cinto Quero fazer vários looks Pra vocês Inclusive tem um parecido Que eu postei no Insta Vou deixar a foto aqui Pra vocês Mas vai lá Me seguir no Insta E eu amei Tá E não falei o preço Foi 59,90 Cara Amei Acho que mostrei quase tudo E agora o último presente Que Eu estava esperando Pra abrir com vocês Porque eu nem vi muito Pra abrir aqui Nesse vídeo Gente Uma cesta De papelaria Vocês tem noção Gente Eu ganhei da minha irmã Ela falou que eu já tinha tudo Que eu já tinha muita roupa Já tenho muita bolsa Já tenho muito sapato E não sabia o que me dar E ela decidiu Me dar a papelaria Eu amei Vocês sabem que eu amo Eu tenho evitado de comprar Pra não gastar mesmo Focar naquilo Que eu realmente preciso Mas que se eu pudesse Eu compraria muita coisa De papelaria todo mês Compraria sim E a minha irmã Gente Tem uma papelaria Personalizada Tá Vocês conseguem encomendar Caderneta de vacinação Caderno Agenda Planner Tudo personalizado Tem muita coisa Vou deixar o Instagram dela Aí pra vocês Tá E ela estava fazendo Kits de Natal De coisas mesmo De papelaria Tá aqui Eu amei Vou mostrar um pouquinho Pra vocês assim por cima Pra o vídeo não ficar longo Mas tem caderno Olha que lindo esse caderno Tem até com a logo Dela aqui atrás Que é personalizado Veio clips De barquinho Ai que fofo Amei Clips Veio post-it Assim Colorido Veio bloco Post-it Com leão Que eu amo Vocês sabem né Eu amo esse leão Olha que lindo E ela faz isso aqui É um chaveirinho Ela faz isso aqui De lembrancinha Tem gente que compra Pra dar de brinde De lembrancinha Que é bem legal Veio uma caneta De melancia Eu era louca Nessa caneta Não tinha Essa eu amei Que é do Harry Potter Essa que eu já tinha visto Aqui dentro Mas não tinha pegado ainda Veio lápis De cachorrinho Que eu amo Veio Star pencil Ah uma lapiseira Dessa de ponta grossa Eu amo Coisa de ponta grossa Não tem como fazer ponta Uma borracha Em formato de batom Roxa Do jeito que eu amo Veio Post-it De bichinho Veio Estilete De cachorrinho Eu tava querendo muito Um estilete pequenininho Pra deixar no outro estojo meu Ai amei que ver isso aqui Veio Clips Desse binder clips Com a caixinha Essa caixinha aqui Sempre útil Tem também Mais um bloquinho Fofo Gente eu amo tanto Eu uso tanto esses blocos Se vocês não tem ideia Veio Mini Wash tape Amei Isso aqui dá pra deixar na bolsa Acho que eu mostrei tudo E o estojo Eu amei esse estojo também Gil power Ai amei Eu não tinha visto que vinha escrito Gil power Gil power Gil power Sei lá Ai adorei gente Eu tava esperando só gravar esse vídeo Menina Tava ansiosa pra gravar Porque eu quero Botar tudo aqui pra uso E gente Foi tudo isso Que chegou aqui Por esses meses Eu tô super ansiosa Pra colocar tudo em uso Algumas coisas Eu já até usei Mas a maioria Eu tava meio que segurão Pra mostrar um pouco Mais novinha Aqui pra vocês No vídeo de comprinhas E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo a todas E até mais Tchau 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 Tchau